Quem vem junto é o Webster Santos, arrasando nesses violões aí. E vem, essa música foi do Clube da Esquina, não é, né? Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter é na vida Vem lá, do que está? Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é um som, a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta Mas é preciso ter cana sempre, é preciso ter cana sempre Mas é preciso ter cana sempre, quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter cana sempre, quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter é na vida Vamos lá Vamos lá Maravilha, Maravilha Maravilha, Maravilha Arrê, 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 arrê Quem graça na pele essa marca possui a estranha mania de ter Fé na vida